Vamos iniciar o quinto dia de meditação com meditações baseadas nos temas estudados no livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E o tema da nossa meditação de hoje é o perdão. Vamos ver que através do perdão, nos é permitido que o momento presente seja como é. Que o milagre da transformação ocorre não apenas dentro de nós, mas também fora de nós. Então vamos encontrar um local tranquilo, confortável, onde possamos nos sentar ou deitar sem ser interrompidos. Feche os olhos. E comece a se concentrar em sua respiração, permitindo que a respiração se torne lenta e profunda. Amém. 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 Quando sentir que está mais relaxado, comece a refletir sobre a frase, Através do perdão, o milagre da transformação ocorre não apenas dentro de nós, mas também fora de nós. Amém. 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 Imagine-se agora, neste momento, abrindo um espaço na sua mente, e também no seu coração. Nesse espaço, você vai perdoar a si mesmo e aos outros. Música Observe seus pensamentos e emoções, enquanto permite que a falta de consistência do passado se torne mais claro. Música Sinta-se liberado do peso do passado, enquanto se concentra no momento presente e na sensação de permitir que ele seja como é. Música Imagine a possibilidade de transformação, tanto dentro de si mesmo, quanto no mundo ao seu redor, enquanto mantém uma intenção de perdão e compaixão. Permaneça nesse estado de reflexão por alguns minutos, ou quanto tempo você se sentir confortável. Se a sua mente começar a vagar, volte sua atenção para a sua respiração e depois retorne para a sua reflexão sobre o perdão e a transformação. Música E quando estiver pronto para encerrar a meditação, permita-se permanecer em silêncio por alguns momentos antes de abrir lentamente os olhos. Lembre-se da importância de permitir que o momento presente seja como é e de manter uma intenção de perdão e transformação ao longo do dia. Música 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 Música